Obrigado a esse conselho por essa manifestação, por essa demonstração de democracia. E a maioria, o voto por aclamação, está muito agradecido. E só posso dizer que conforme conversa com a diretoria anterior, nós já começamos a trabalhar porque nós temos muito pouco tempo. Porque nós temos agora, nós estamos no dia 27, e nós temos muito tempo para ver. Prestação de conta, né, presidente? Nós temos que ver quanto tempo tem para receber, placas, publicidade. E, paralelamente a isso aí, nós temos que ver a montagem do time, que não é fácil, né? Então, nós já estamos trabalhando, nós estamos até usando aqui a sede para fazer os resultados. E posso dizer para você que a nossa chapa já está pronta. Só que não há necessidade de apresentar, mas o grupo de apoio terá a primeira reunião, 9 horas da manhã, na quinta-feira, lá na Víncola Feliz. Então, nós temos os nossos parceiros, né, o grupo de apoio, por exemplo. É o Chavito, é o Paulo Felipe, é o Fábio Franco, é o Aguiar, tenente-coronel Aguiar. E nós temos também um ex-presidente que é o César Borim, um cidadão de muito, que muito fez para o ACP também. E nós temos os nossos tesoureiros já estão definidos, nós temos os secretários também que já estão definidos, nós já temos o nosso vice-presidente de futebol, que vai continuar com a gente, que é o Lourival Fulkin. Esperamos fazer, todo mundo, nós temos que ajudá-lo também, né? Porque é uma tarefa difícil. Nós temos também o vice-presidente, que é o Chiquita, o Arthur Figueiredo, e o Luiz Chiquita, que já foi presidente do clube. E o Luiz do Cartório, o Luiz Fábio, que já foi tesoureiro do clube em campeonatos passados. Uma pessoa de muita credibilidade. Então, Cláudio, eu quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar, queremos trabalhar de acordo, trabalhar todo mundo junto, porque aqui não é eu, não sou eu, não é o Chavita, não é o Chiquita, é o clube, é o ACP. Então, nós precisamos de ajuda, nós vamos seguir como eu tenho pedido, o estatuto, porque eu já fui presidente de clube social, sei como é que é, você tem que caminhar junto, em estímulo do estatuto. E é só isso aí, eu só espero que a gente tenha sorte, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Nós tivemos, tivemos em contato com dois jogadores, jogadores bons e tal, mas já tinha feito pré-contrato, um com o Roma, outro com o Cianorte. O único que está atrasado aqui nas contratações são nós. O Roma já está quase que próximo, cheio de atletas, o Cianorte já está com o time montado, o operário vai completar 100 anos, os três da capital, o Londrina está muito forte. Então, o que nós temos que fazer? Agora esquecer. Se eu servia ou não servia, agora eu sou presidente. Entendeu? E o que nós temos que fazer é trabalhar isso. Eu não tinha mais interesse nenhum em voltar a ser presidente. Mas a pedido dos amigos, é a pedido do próprio presidente, que na minha casa insistiu, o Nivaldo insistiu comigo, barbaridade. Eu não, Nivaldo, eu não quero mais, eu não quero mais. Aí voltamos, aí fora, vou conversar com meus amigos. Aí todo mundo topou, nós estamos nessa barca aí. E só peço, só peço a Deus que nos ilumine e eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho. Posso fazer uma pergunta, presidente? Pois não. O Chavita, que é do grupo de apoio, disse que o treinador já está quase definido que é o que está mais velhado. O senhor confirma? Confirma. Já está praticamente certo, só temos que ver mais alguma coisa, porque nós não temos tempo mais. Nós não temos tempo mais. E por que o Itamar? Porque o Itamar trabalhou comigo, o Itamar trabalhou com o Chavita, trabalhou com o Forquinho. E o Itamar fez um final de campeonato, é como se um reconhecimento por esse trabalho que foi feito. E o Itamar, na minha opinião, na minha opinião, todo mundo pode discordar, quem quiser discordar, mas eu acho que ele tem apoio da maioria do torcedor. Eu confio muito no Itamar, porque o Itamar, além de tudo, ele tem um plantel certo na mão, ele é um cara da ordem de trabalhar e trabalha. Eu confio muito no Itamar. E como reconhecimento também, tanto o meu, como o Chavita, como o Forquinho, como o Paulo Filipe, o Fábio Franco, que ele trabalhou com a gente. Ele trabalhou com nós. Então nós sabemos o potencial do Itamar. E é por isso que está praticamente certo. Alguma coisinha tem que... Nós estamos agora, nós temos que ver, para torcer a Deus. Isso aí também está meio caminhando. Boa sorte. Muito obrigado. 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 Obrigado.